Anselmo, quais são os benefícios que eu vou ter com a Nota do Enem? Então, Ari, através da Nota do Enem, você pode acessar vários projetos do governo ligados à educação, como Sisu, ProUni, Pronatec, Fies, projetos esses que possibilitam a disputa de vagas em universidades públicas, bolsas de estudo em universidades particulares, assim como financiamento educacional.